Do Henrique, vamos agora para o Rodrigo Lucas, que está na Casa do Trabalhador e tem aí as oportunidades para esta quarta-feira. Rodrigo, bom dia novamente. Pois é, bom dia novamente a você, Israel, e a todos que acompanham o RCL Notícias. Quarta-feira começa aí com mais de 100 oportunidades aqui na Casa do Trabalhador. São 136 oportunidades de emprego para você que está buscando uma vaga no mercado de trabalho. Bom, nós temos aí ajudante de carga e descarga de mercadorias, são duas oportunidades, ajudante de motorista, 8, atendente de padaria, 4, atendente de lojas e mercadorias, também 4, montador de andames para edificações, são 10 oportunidades, motorista carreteiro, são 21 oportunidades, motorista de caminhão, 4 oportunidades e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, são 10 oportunidades. Essas são algumas das oportunidades que você encontra nessa quarta-feira aqui na Casa do Trabalhador. Lembrando que você pode acessar aí o site mscontratamais.ms.gov.br.trabalhar, lá você pode cadastrar o seu currículo e você, empregador, também pode cadastrar diretamente a sua vaga. E lembrando que para o maior comodidade, você pode agendar o seu olhar através do aplicativo mscontratamais.com.br.trabalhador. E lá você pode fazer o seu agendamento e aí você marca o horário e você já chega aqui e já é atendido no horário que você agendar lá. Tá bom? Então são 136 oportunidades nessa quarta-feira, Israel, disponíveis aqui na Casa do Trabalhador de Três Lagos. Volto com você no estúdio.